Fala pessoal, atualização rápida aqui sobre esses serviços que estamos sempre acompanhando por aqui, a nova parabólica Star One D2, que é a banda KU, a migração da parabólica antiga para a parabólica digital, também novidades no serviço Plex e o serviço oficial da LG, o LG Channel. Começando pelo Star One D2, que é a TVRO, a nova parabólica então, o Star One D2, que é o satélite mais completo, que já está com muitos canais aí da parabólica, a TV aberta, eu digo que é o mais completo porque lembrando que a Sky também está fazendo essa migração e está acontecendo de forma mais lenta, mas não são só canais que chegam nesses serviços. Agora, por exemplo, o Star One D2, para quem já utiliza a banda KU, foi anunciado que dois canais deixaram a grade e não fazem mais parte então da programação. O canal 200, que era a TV Escola, e também o canal Aqui Tem TV, que tinha a numeração 525, então esses dois canais deixaram o Star One D2 e esses serviços são assim, alguns canais chegam, outros vão embora. Nós sempre passamos para vocês aqui as atualizações, então TV Escola e o canal Aqui Tem TV não fazem mais parte, por enquanto pelo menos, do TVRO Star One D2, a nova parabólica. Para quem assiste o serviço Plex, foi anunciado mais dois canais, eles têm uma grade de canais lineares gigantesca, quase 200 canais já tem ali na grade, mais dois canais adicionados, o canal Novelíssima e também o canal Love Stories. Claro que a maioria desse conteúdo aqui não é português, tem alguns canais em português de Portugal, língua espanhola tem muitos canais, tem alguns canais de karaokê, por exemplo, em português, mas a grande maioria então é canal internacional. Para quem se interessa pelo serviço, então, foram anunciados esses dois novos canais, Novelíssima e também Love Stories TV. E para fechar esse rápido vídeo de atualização, também o serviço oficial da LG, anunciou ainda dia 27, mais um canal adicionado, o canal 701, chamado de Glory Kickboxing. Então, para quem tem Smart TV da LG, vai perceber esse novo canal adicionado na grade, com a numeração 701, chamada de Glory Kickboxing. Então, era isso, essas rápidas atualizações, aqui nós estamos sempre de olho, sempre trazemos aqui a informação, as novidades que chegam nos serviços de TV, serviços de streaming, para você ficar ligado sempre aí, então, não esquece de inscrever aí no canal se ainda não for inscrito. Agradeço a atenção de todo mundo aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!